Hoje em dia o que mais se vê na TV são os jornalistas cobrando dos candidatos preparo para ocupar o maior cargo do país. Eleitores que nos últimos anos elegeram analfabetos, palhaços e corruptos agora querem um gênio para ocupar o cargo. Mas quando o país teve a oportunidade de eleger um gênio o que aconteceu? Ele foi rejeitado, virou piada para a maioria dos jornalistas, políticos e eleitores. Enéas Carneiro era médico cardiologista, físico, matemático, professor, escritor, sargento e político. Enéas nasceu no dia 5 de novembro de 1938, em Rio Branco, no Acre. Enéas perdeu o pai aos 9 anos de idade, sendo obrigado a trabalhar desde essa idade para sustentar sua família. Quando nasceu, sua família estava em condições de miséria. Se mudou para Belém do Pará, com condições financeiras um pouco melhores, onde morou em um barraco e tinha como alimentação farinha e café. Diferentemente de outros políticos, Enéas nunca usou esse fato para comover os eleitores. Foi por três vezes candidato à presidência da República, em 1989, 1994 e 1998. Durante anos ele foi o representante solitário de milhares de pessoas que fugiam da demagogia esquerda e esquerdista predominante. Foram estas pessoas que fizeram de Enéas o deputado mais votado da história do nosso país em 2002. Certamente foi uma surpresa até mesmo para o candidato. O mundo estava mudando e o Brasil também. A direita renascia das cinzas. Se ainda estivesse vivo, agora Enéas estaria sendo carregado nos ombros, como fazem com Jair Bolsonaro, que acabou herdando o legado de Enéas Carneiro. Assim como Enéas, Bolsonaro é atacado por jornalistas, políticos e artistas. Mas o povo está com ele. E agora em maior número do que no tempo de Enéas. A esquerda brasileira está desesperada e segue jogando sujo para voltar ao poder. Não podemos cometer o mesmo erro duas vezes. Enéas era um homem de frases fortes. Certa vez, por ter pouco tempo na TV, disse, dê-me três minutos e a eleição acaba. Em outra oportunidade, ao ser comparado com o Macaco Tião, um chimpanzé do zoológico do Rio de Janeiro, que foi candidato a prefeito numa brincadeira, Enéas disse, quero que quem disse que eu sou o novo Macaco Tião venha à minha frente que eu o reduzirei a subnitrato? Enéas não gostava de marqueteiros. Dizia, me irrita o pensamento desses senhores publicitários que fazem o sujeito parecer o que não é. Fazem o Luiz Inácio parecer um homem dos salões. Aí pegam o senhor José Serra, o colocam com chapéu, junto do pobre. E a dona Marta, aquela senhora de olhos azuis andando de salto alto na favela, é hipocrisia explícita e despudorada. Fica aqui nossa homenagem a esse gênio, que no seu tempo foi injustiçado, mas que hoje virou símbolo de um Brasil que não desistiu de se tornar um grande país. Seu nome é Enéas.